É, tenta Cris Kelly aí pra mim, porque ela está junto com um grupo de voluntários aqui em Matão, preparando pedágios amanhã nos semáforos, viu? E por quê? Porque esse menino Raul, ele tem, AME chama, né? Atrofia muscular espinhal. E só tem um jeito desse menino talvez andar depois, inclusive, ter todas as suas funções aí, talvez até andar. Depois que for crescendo, se ele tomar uma vacina agora, e essa vacina no mundo inteiro é a mais cara do mundo, 2 milhões de dólares, é tomar antes do segundo ano de vida, ou então esquece. Por isso tá todo mundo aqui vestindo essa camisa, a campanha é amanhã, vamos... Amanhã, a hora que vocês passarem pelos semáforos e encontrarem o pessoal identificado com a campanha AME o Raul, gente, pega o que você tem aí, dá 5, dá 10, dá 50, que você puder ajudar. Viu? O que você puder ajudar e você vai, ao sair pela rua amanhã, você vai passar em algum semáforo que a turma vai estar por lá. Liderada aí pela Criskelly Vieira, com quem a gente vai falar agora, pra você entender como será a campanha e ajudar amanhã, por favor, né? Bom dia, Criskelly! Bom dia, Décio! Bom dia a todos que estão acompanhando o programa! Tudo bem com você? Tudo bom aí? Tudo ótimo, graças a Deus! Estamos aqui na luta! Então, deixa eu deixar aqui duas belas mulheres aqui conversarem, você e a Samara aqui, pra gente tocar diante desse assunto, que é a campanha de amanhã. E é bom divulgar hoje, porque amanhã, quando as pessoas chegarem aos locais, já saberão do que se trata, até porque vocês estarão identificados, né, Criskelly? Sim, na verdade, assim, alguns têm a camiseta da campanha, porque, na verdade, são as pessoas, a gente, os voluntários que compram a camiseta que tem a lojinha do Raul lá no shopping de Araguá, mas a gente pediu pra que as pessoas fossem, vai ter as faixas, a gente vai ter os pampletos e as caixinhas também, que estão todas decoradas com a fotinha do Raul, com o nome da campanha. Bom dia! Pode falar, Criskelly! Bom dia! Bom dia, Samara! Tudo bem com você? Tudo ótimo! Cris, conta um pouquinho pra gente, em quais semáforos vocês estão? Já está definido? Tá, a gente já tem alguns pontos, sim, definidos, tá? Vão ser alguns, assim, a gente ainda está precisando, quem pudesse, às vezes, ainda me procurar, ainda hoje, como voluntário, pra estar nesses pontos, junto com essas equipes, então, será, sim, muito bem-vindo. Então, a gente já tem alguns pontos definidos, que será, a 15 de novembro, ali entre a 15 de novembro e João Pessoa, nos dois pontos, na Avenida Padre Nelson, tanto no sentido, tanto no sentido, quem vai pra Prefeitura, e no lado contrário também, que é a esquina com a Rui Barbosa, a gente tem também, na São Lourenço, sentido Prefeitura Centro, ali ficará um ponto, que é o cruzamento com a 28 de agosto. Na Trolese, a gente também tem um ponto, sentido, o bairro Aeroporto, a gente tem na Senhorinha Frota, ali naquele cruzamento de semáforos, é uma esquina, antes ali do supermercado Mortari, na esquina da Lotérica, terão ali também um ponto. A gente tem na Avenida São Paulo, com a Otônia e Correia. A nossa intenção seria colocar alguns pontos a mais, só que a gente tá tendo dificuldade com voluntários. Então, assim, cada ponto precisa, mais ou menos, de uns quatro voluntários, porque tem as faixas, tem o material de divulgação, enfim, de início são esses pontos, que vai dar início às 10 da manhã, até a 1 da tarde. Cris, quem quiser se voluntariar, quem quiser fazer parte da campanha, não só contribuindo, mas oferecendo, então, esse trabalho pra auxiliar os demais voluntários, o que pode fazer, Cris? Entrar em contato com você? Isso mesmo, pode estar entrando em contato comigo, posso estar deixando novamente meu telefone de contato, ou às vezes se conhece alguém que tá fazendo parte da campanha, que nós já temos um grupo de voluntários, né, que se disponibilizou, ou então tem sempre aquela coisa, ah, eu conheço, e só que, de certa forma, essa pessoa que é voluntária, ela vai estar entrando em contato comigo também. Então, aí a gente vai estar orientando certinho, pra ver como que a gente faz, a explicação, a orientação, tudo certinho. Eu vou repetir seu número de telefone, então, da Cris Kelly Vieira, voluntária da campanha AMO, Raul, é 9, Anota aí, 9723-5699, repetindo, 99723-5699. Cris, foi realizado na semana passada uma realização semelhante, um evento semelhante em Araraquara, esse pedágio solidário, como foi por lá? Isso, foi aqui em Bueno de Andrada, né, que a gente colocou como primeiro pedágio dos ciclistas em Bueno, e foi assim, foi um sucesso, porque mesmo quem não foi lá pra pedalar, que tem esse grupo de pedal, passou pelo local, tava sabendo da campanha, então doou, seja comprando produtos do Raul, no dia latinha, que nós não vamos ter, mas, assim, foi um sucesso. Então, cada um com o seu pouco, com o seu realzinho, fez muita diferença. O valor arrecadado foi 9 mil e pouquinho, então, tudo aí pra continha do Raul, mas foi ótimo, foi, assim, um grande movimento, o pessoal se mobilizando. E é o que a gente espera pro nosso primeiro pedágio aqui também, né, que todo mundo passe, doe o valor que tiver, que, assim, vai fazer muita diferença pra gente. De repente, as pessoas que não estão passando de carro pelo local, mas como a gente vai ter esses voluntários disponíveis ali, que estão passando no comércio nas calçadas, pode ir até lá, fazer a sua doação, que vai ser muito bem-vindo. A gente vai conseguir fazer essa diferença na vida do Raul. Pra quem não conhece ainda, né, ou quer saber mais sobre a história do Raul, explica um pouquinho pra gente, Cris. O Raul foi diagnosticado aos 5 meses com atrofia muscular espinhal, correto? Com o AMI? Isso mesmo, atrofia muscular espinhal. Hoje o Raul, ele tem um aninho e ele precisa de uma medicação, que é o Zolgensma, que tá no valor de 12 milhões. No caso, saiu ontem uma notícia, né, que esse valor, então, eles já estão, vamos dizer assim, em negociação pra baixar esse valor pra, vamos colocar aí, 2 milhões e 800 mil, mas não tem nada certo. Então, assim, a gente ainda tá esperando, nas próximas semanas, uma certeza de que vai ser realmente aceito esse valor. Ele mudaria pra 2 milhões de reais, Cris? Isso, 2 milhões e 800 mil, mas esse não é o preço final, tá, Tamara? Então, assim, independente de toda essa negociação que estava indo com a medicação, pro valor aqui no Brasil, assim, a gente ainda tem que continuar na luta, porque a conta do Raul hoje tá em 1 milhão e 700 mil. Então, assim, independente disso, dessas notícias, a gente continua na campanha firme e forte. E aí, assim, que tiver uma nova, né, uma certeza que for, tudo, não, tá certo, agora é esse valor, tudo certinho, perante judicialmente e tudo mais, e aí, então, a gente vai estar sempre informando vocês. Mas a luta continua. Eles vão se torcer pra que isso, que reduz esse valor, né, seria uma mudança significativa, e aí, como já tá em 1 milhão e 400, já teríamos metade já, né? Exatamente, 1 milhão e 700 mil, a gente já está. Então, assim, a gente gostaria que, ao menos, a gente conseguisse finalizar o mês de dezembro com 2 milhões. E ainda que, amanhã, a gente vai estar contando com a ajuda também do Motoclube. É, Osso de Aço daqui de Matão, que tá reunindo a galera, pra todo mundo tá passando pelo ponto, fazendo a sua doação, contribuindo, porque quanto mais a gente conseguir mobilizar a cidade de Matão, a gente vai conseguir um valor melhor pro Raulzinho amanhã, né? Que ótima notícia. Cris, amanhã, quem não puder passar pelo pedágio, mas quer colaborar com a campanha, quer ajudar, existem outras formas, através do Facebook, há várias outras formas de ajudar, de auxiliar, né? São outros tipos de vertentes também, né? Isso mesmo, é só entrar na página, arroba, ame o Raul, e lá tem tudo certinho o link, tem a vaquinha, tem PicPay, tem as contas do Raul pra fazer depósito, pra fazer transferência. Então, assim, tem como ajudar. Tem rifa online do Fiat Mobi, e Samara, assim, eu gostaria também de deixar, quem puder, amanhã, após, a uma e meia da tarde, então, tipo, às 14 horas, a gente tá marcando uma concentração, seria de carro, isso lembrando que tudo, todos os cuidados em relação ao Covid, tá? Todo mundo vai estar com luvas, com máscaras, então a gente tá tomando todo esse cuidado, tá bom? Então, a gente vai sair com uma carreata, pelas algumas ruas da cidade, com o caminhão do trio elétrico, divulgando e agradecendo pela campanha do Raul, a tudo que a cidade de Matão está fazendo pelo Raulzinho, que acolheu, que deu essa credibilidade pra campanha, tá? Então, a gente vai estar percorrendo algumas ruas da cidade em carreata, juntamente com o pessoal de moto, que puder estar comparecendo, uma coisa bem legal, familiar, tranquilo, pra gente poder estar, de alguma forma, movimentando um pouco mais a campanha do Raul aqui em Matão. Isso mesmo. Gente, ao encontrar esse pessoal aí todo em ação, amanhã e tal, no fim de semana, vocês ajudem, e já saberão por que eles estão com esta ação, estarão com essa ação ao longo de todo esse sábado aí, por toda a cidade também, mas inclusive nos semáforos, ajudem. Vocês saberão a quem estarão ajudando, não é? Isso mesmo. Obrigado. Cris, muito obrigada. Uma boa sorte pra todos amanhã, a partir então das 10 horas, o primeiro pedágio solidário. Cris Kelly, você encontrou algum homônimo já na vida? Oi? Você encontrou algum homônimo na vida? Alguém com o mesmo nome teu? Não, Daércio. Não, eu acho muito bonito o seu nome, mas não tinha, eu nunca vi esse nome. Muito obrigada. É, bonito, sim, bonito mesmo. Assim como a Cris, que é linda também por dentro. Mas, nunca vi alguém com esse nome, né? É bem raro mesmo. Não, nunca encontrei. Bem raro. Um abraço a você, bom dia, parabéns a toda a equipe. Obrigada. Sucesso amanhã, que tudo corra bem, tá bom? Amém, assim fez. Obrigada a vocês pela, mais uma vez, a oportunidade, né, de estar comunicando, e a todo mundo que está nessa luta com a gente. Obrigada de coração, em nome da família do Raul. Que Deus abençoe vocês e retribuem saúde, viu? Aquele abraço, bom dia. Outro, bom dia. Tchau, tchau.